Por que será que para as crianças é tão fácil dizer eu te amo? E para nós, os adultos, muitas vezes a gente se ensaia, se ensaia e trava na hora H. Será que é por vergonha, constrangimento, medo? Por que será nós travamos na hora de dizer eu te amo? Olá, eu sou a Dani Mangini do canal Ate de Mudar. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e também aperte o sininho para receber as notificações. O tema de hoje, nesse vídeo, é o eu te amo. O dizer, o verbalizar o eu te amo. Eu preciso confessar para vocês que eu tenho dificuldades para dizer eu te amo para as pessoas que eu realmente amo. E não é por falta desse sentimento, muito pelo contrário. Porque eu realmente amo muito essas pessoas e eu gostaria muito de poder dizer para elas tudo aquilo que eu sinto. e muitas vezes eu me ensaio, me ensaio, me ensaio e na hora de falar, eu travo. E eu fico muito chateada com isso, sabe? Porque realmente essas pessoas merecem ouvir o eu te amo. De repente eu tenho até medo de morrer, né? De partir dessa jornada na Terra para outro lugar e não ter dito para as pessoas que eu amo o quanto elas são importantes para mim e o quanto eu as quero. E eu realmente acredito também que para as crianças é um pouco mais fácil dizer eu te amo porque as crianças são livres de egos, as crianças são puras, elas são naturais. Para elas, dizer eu te amo é normal, é fácil, é simples. E elas não dizem só o eu te amo da boca para fora, verbalizando. Elas dizem eu te amo com todas as formas, com o olhar, com gestos, com palavras. Eu acho que de repente até compensa a gente sentar com uma criança e perguntar o que é o amor para ela. Pedir para uma criança nos ensinar o que é o amor. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre o amor porque está precisando, né gente? Tem muita gente brigando por aí. Por que é tanto ódio? Ódio é ruim. Ódio é tipo um amor que ficou doente. E quando você tem ódio? É a mesma coisa que você ganha um lanche de cocô e você ganha alguém. Você mesmo que se suja, seu bocó. Quem sabe essas crianças conseguem nos ensinar o verdadeiro sentido do amor e desbloquear esses problemas internos que nós temos que não nos deixam falar eu te amo. Se você também tem essa dificuldade como eu, então acho que já chegou a hora da gente trabalhar sobre esses defeitos, sobre esses egos, sobre esses bloqueios e dizer eu te amo para as pessoas. Porque afinal de contas, essas pessoas estão esperando o nosso eu te amo. Elas estão esperando para ouvir essa palavra, essa frase da nossa boca. E muitas vezes, um eu te amo bendito pode mudar a vida de uma pessoa, pode até salvar vidas. Então, o eu te amo, como a gente gosta de ouvir, a gente também tem que aprender a falar. Eu quis compartilhar essa dificuldade que eu tenho com você porque às vezes você também tem esse mesmo problema que eu e não sinta-se sozinho nessa batalha. Tem muita gente que também não consegue dizer eu te amo. Mas o importante é a gente saber que é possível. Com um pouquinho de esforço, de trabalho interno, a gente vai conseguir sim dizer eu te amo. Então, o meu recado para você hoje era esse. Se você gostou, aproveita para curtir, aproveita para compartilhar e também para comentar. De verdade, é muito importante para mim saber a sua opinião. Eu quero que você comente aqui embaixo e me conte como é para você falar eu te amo, se é fácil, se é difícil, se você já conseguiu descobrir o que te bloqueia de dizer eu te amo. Porque de repente, um comentário seu pode ajudar a desbloquear esses nossos entraves, né? Bem, por hoje é só. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.